Olá! Hoje vamos trabalhar com as bolinhas de tênis. Quem não tiver bolinha de tênis, tiver aquela bolinha com os espinhos, podem trabalhar também. Eu gosto bastante da bolinha de tênis, que faz bastante compressão. Você tem aqueles pontos nas costas doloridas? Eu vou te mostrar agora uma série de exercícios com a bolinha de tênis, que vai te ajudar bastante. Você pode fazer exercícios para a coluna lombar e assim tirando aqueles pontos de tensão, aqueles pontos gatilhos. Que às vezes pela postura de muito tempo sentado, muito tempo trabalhando, começa a ter dor. Agora vamos para a coluna lombar. Vai deitar devagar, colocar a bolinha. Vocês vão ver que tem o osso do quadril. Tem dois assinhos lá, fortes, que doem. Você vai colocar a bolinha um pouquinho mais para cima. E você vai deslizar a bolinha de um lado para o outro. Daqui a pouco eu falo do ciático, do meio do glúteo. Quero que vocês mexam primeiro com a coluna mais para cima. Ó! E vai deslizar. Então, ó, sentiu os assinhos do quadril lá, as duas espinazinhas, coloca as bolinhas um pouquinho mais para cima. E aí você vai deslizar de um lado para o outro. Viva o movimento. Olha! De um lado. Sentiu um ponto mais tenso? Para nele. Respira. Solta o corpo. E vai deslizando para o outro lado. Se a bolinha sair do lugar, vai lá e abro uma bolinha. Ó! Dói, tá? Quem gosta de chiarça, de uma massagem mais forte, é capaz de curtir mais esses. E você vai deslizando de um lado para o outro. Vai para a bolinha sair, eu vou lá e posiciono de novo. É para ser em cima de músculo, não de osso. Senão, dói demais. Quer dizer, dói mais, né? Mas é muito bom. O músculo agradece. E vai mobilizando. Boinha, saiu. Posiciona. E mobiliza de novo. E vai soltando o seu corpo. Sentiu um ponto de maior tensão? Para. E vai e fica. Tenta ir no músculo até pertinho da coluna vertebral. E volta. Sentiu um incômodo maior mais para cima? Leva a bolinha mais para cima. E sobe. Para o lombar. Tira a bolinha. Fala como que você sente. Se sente a musculatura mais leve. Tira a bolinha. Vamos lá.